Vai todo mundo do palécio! Todo mundo! Todo mundo da lei, hein? Vai subindo a flora de chamada! Vai subindo! A flora de chamada vai subindo! Vai subindo! Vai subindo a flora de chamada, que a língua! Siga! Reapresou o meu bem, Pra mais chamada, Que amada! Vai na língua, Šート de verão é violência! As rotinas, Adriana, Estranho, Estranho, Estranho Estranho, 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 Estranho! Boa! Boa! Vamos lá! Bom dia, vocês! Eu estou aqui nesse palco que é Amada, Tia Amanda, Tia Neta e Tia Nívia! Tia Neta e Tia Nívia! A gente vai ver o Gabriel Tão primeiro no mundo de 13.4, que tá aqui! Muito bem! Não até com minha barra. Não tem apoiado. Não tem aplicação de quesão. Não vai agora. Não vai rapidamente. Não vai agora.